Galileia, saudades! Olá, bom dia! Você está em sintonia com a rádio Galileia, a rádio da família cristã. A partir de agora você está ouvindo o programa Saudades, feito especialmente para você que quer relembrar louvores, sucessos do passado. Recordar é viver! Tem poemas, salmos, reflexões e muitas ilustrações. Prepare-se para ser avivado, restaurado, impactado pelo poder de Deus. Este é um programa de despertamento espiritual. Você gosta de evangelizar? Então avise sua família, amigos, vizinhos, sua igreja. Eu sou o pastor Osmar Prates. Muito obrigado pela audiência e companhia no seu celular, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. Curte o nosso canal do YouTube, blog, Twitter. Deixe a sua mensagem. É a primeira de hoje para matar a saudade. Talita, derrota não é coisa de cristão. O que há contigo, amigo, que você anda abatido, cabisbaixo e sem direção? Eu não sei qual foi o motivo que deixou você caído, mas saiba que Jesus lhe estende a mão. Se levante do chão, pegue a sua cabeça, siga para o alto que produz salvação. Se levante do chão, pegue a sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Se a tristeza te pegar pelo caminho, se a estrada estiver cheia de espinho, Se levante do chão, pegue a sua cabeça, siga para o alto que produz salvação. Se levante do chão, pegue a sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Se a tua vida está sitiada, e mais parece uma cidade murada, Se levante do chão, pegue a sua cabeça, siga para o alto que produz salvação. Siga para o arco que produz salvação Se levante do chão Pegue a sua cabeça Derrota não é coisa de cristão 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 Galileia, saudades Senhor, eu sei que tu me sondas Sei também que me conheces Se me assento ou me levanto Tu conheces meus pensamentos Quer deitado, quer andando Sabes todos os meus passos Ainda que haja em mim palavras Sei que em tudo me conheces Senhor, eu sei que tu me sondas 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 Tu me cercas em voltar, Tua mão em mim repousa, Tal ciência é grandiosa, Não alcanço de tão alta, Se eu subo até o céu, Sei que ali também te encontro, Se no abismo está minha cama, Sei que ali também me amas, Senhor, eu sei que Tu 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 me amas, Senhor, Senhor, eu sei que Tu me amas, Senhor, eu sei que Tu me amas, Eu sei que Tu me amas, Senhor, eu sei que Tu me amas, Senhor, eu sei que Tu me amas, Esteve aqui, onde, onde o perdi, Dele sei ser apenas o princípio daquele por quem vim e busco, Como Ele busca a mim, Ver Deus é o sonho prometido ao mundo, Para Ele as paredes estão vestidas de cortinas, Mas na sala de visitas, Sua presença é incontida, A Tua presença enorme, Onde agora, com rosas, medidas de Teu carinho, Caminhos a Ti me levam, A solidão dos palácios, Em que as réstias apenas avisam, Que cheguei muito depois de Tua partida. Pastor Osmar Prates, Autora Juliana Lemos Você ouviu o poema de Juliana Lemos E ainda tocou por aqui Marcos Aurélio Sondami Aqui a música não para, vem chegando mais uma pra você Galileia, saudades Naquela multidão, só Ele tinha, Naquela multidão, só Ele tinha, A cruz ao fim de perdoar o meu pecado. E eu não fui capaz de defender Sua dor, Sabendo que fez tudo por amor, E mal terrível sobre esse Jesus levou, Enorme diferença ao mundo fez. Eu lembro o seu olhar na minha direção, Rogando ao Pai, Rogando ao Pai, perdão para Jerusalém. Rogando ao Pai, perdão para Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, E apesar dos meus erros te fez. Aliança e o medo quebrei Meu pecado deixou lá na cruz Quando esse ciclou meu Jesus Minha vida começou outra vez Oh meu Senhor, Jerusalém te machucou Senhor, mas eu também já te neguei Ou vezes quis fingir Dizendo Deus em mim Mas lá no fundo eu fui Jerusalém Mais outra chance Mais outra chance Recebeu com Jerusalém Eu não quero errar outra vez E apesar dos meus erros te fez Aliança e eu mesmo quebrei Meu pecado deixou lá na cruz Quando ressuscitou meu Jesus Minha vida começou outra vez Jerusalém E eu Eu não quero errar outra vez E apesar dos meus erros te fez Aliança e eu mesmo quebrei Meu pecado deixou lá na cruz Quando ressuscitou meu Jesus Minha vida começou outra vez Minha vida começou outra vez É, já batei tantas portas Sorrisos incertos Sorrisos incertos Desculpa e sem nexo E neste momento morria de novo É, em meu desespero Buscava saída Queria curar Queria curar por dentro Queria curar por dentro as feridas Tantas marcas profundas que o tempo deixou Com o meu peito Com o meu peito A barbura eu senti E só chorava A esperança A esperança se perdia nas calçadas O meu mundo era só desilusão E às vezes No caminho me sentindo abandonado Com o coração partido em mil pedaços Com o cego Martimeu clamei Senhor Tenha compaixão de mim Jesus abriu a porta para mim Não há mais razão para duvidar Foi Ele mesmo quem me convidou Ele abriu a porta e eu vou entrar Jesus abriu a porta para mim Não há mais razão para duvidar Foi Ele mesmo quem me convidou Ele abriu a porta e eu vou entrar Eu vou entrar Nas portas do mundo bati Os piores momentos da vida eu vivi Em busca de ter novamente o perdão do Senhor Em meio ao marasmo da vida Caria no mesmo lugar Foi quando a porta se abriu No caminho surgiu o Senhor a me chamar Jesus abriu a porta para mim Não há mais razão para duvidar Foi Ele mesmo quem me convidou Ele abriu a porta e eu vou entrar Jesus abriu a porta para mim Não há mais razão para duvidar Foi Ele mesmo quem me convidou Ele abriu a porta e eu vou entrar Eu vou entrar Nas portas do mundo bati Os piores momentos da vida Em busca de ter novamente o perdão do Senhor Em meio ao marasmo da vida Em meio ao marasmo da vida Caria no mesmo lugar Foi quando a porta se abriu Do caminho surgiu o Senhor a me chamar Jesus abriu a porta para mim Não há mais razão para duvidar Foi Ele mesmo quem me convidou Ele abriu a porta e eu vou entrar Jesus abriu a porta para mim Não há mais razão para duvidar Foi Ele mesmo quem me convidou Ele abriu a porta e eu vou entrar Eu vou entrar Aleluia Eu vou entrar Jesus abriu a porta Jesus abriu a porta para mim Não há mais razão para duvidar Foi Ele mesmo quem me convidou Ele abriu a porta e eu vou entrar Jesus abriu a porta Escancarou a rio de vez Galiléia Saudades Bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios Nem se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Antes tem o seu prazer na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e de noite Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas A qual dá o seu fruto na estação própria E cujas folhas não caem E tudo quanto fizer prosperará Não são assim os ímpios Mas são como a moinha que o vento espalha Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo Nem os pecadores na congregação dos justos Porque o Senhor conhece o caminho dos justos Mas o caminho dos ímpios perecerá Galiléia Saudades Salmo 1 Você ainda curtiu a saudade de Marcos Antônio e Jesus abriu as portas E também de Denise Jerusalém e eu E para relembrar vem chegando mais música para você Galiléia Saudades Galiléia Saudades Galiléia Saudades É meu somente meu todo trabalho E o teu trabalho é descansar em mim Não tem mais quando enfim Tiveres que tomar decisão Entrega tudo a mim Confia de todo coração É meu somente meu todo trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu somente meu todo trabalho É meu somente meu todo trabalho E o teu trabalho é descansar em mim Galiléia Saudades E o teu trabalho é descansar em mim Galiléia Saudades E o teu trabalho é descansar em mim 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 Mesmo sem merecer Mesmo sem merecer pecador Eu clamo a ti Eu clamo a ti Jesus E tu me das a tua vitória Pois estou bem certo De que nada Nem na morte Nem na vida Vai me afastar de ti De tua bênção E do teu amor Nem na vida És o meu bem querer Te amo Como eu te amo Meu Jesus Me envolves com teu amor E por isso Eu sou mais feliz Me envolves com teu amor E por isso Eu sou mais feliz Me envolves com teu amor E por isso Eu sou mais feliz Galiléia Saudades Habilidades do camelo Uma mãe e um bebê camelo Estavam por ali A toa Quando de repente O bebê camelo Perguntou Mamãe Posso te perguntar Algumas coisas? Claro O que está incomodando O meu filhote? Por que os camelos Têm corcova? Bem meu filhinho Nós somos animais Do deserto Precisamos das corcovas Para reservar água E por isso mesmo Somos conhecidos Por sobreviver sem água Certo E por que nossas pernas São longas E nossas patas Arredondadas? Filho Certamente Elas são assim Para permitir Caminhar no deserto Sabe Com essas pernas Eu posso me movimentar Pelo deserto Melhor do que qualquer um Disse a mãe Toda orgulhosa Certo Então por que Nossos cílios São tão longos De vez em quando Eles atrapalham A minha visão Meu filho Esses cílios longos E grossos São como uma capa Protetora para os olhos Eles ajudam Na proteção Dos seus olhos Quando atingidos Pela areia E pelo vento Do deserto Disse a mãe Com orgulho Nos olhos Tá Então a corcova É para armazenar A água Enquanto cruzamos O deserto As pernas Para caminhar Através do deserto E os cílios São para proteger Meus olhos No deserto Misericórdia Mamãe Então o que estamos Fazendo aqui No zoológico Moral da história Habilidade Conhecimento Capacidade Experiência São úteis Se você estiver No lugar certo Você pode ser A pessoa certa Porém No lugar errado Assuma a posição Espiritual Que Deus tem te dado Ore Clame E se posicione Sai do zoológico E atravesse o deserto Que a vitória Está do outro lado Palavraeterna Tenha sobre ti Continua ligado aqui Que tem mais louvores Para você Galileia Saudades O amor é real Quando a gente Se dá por inteiro Um simples toque das mãos Ou palavras Que venham de dentro Nos faz fortes Soldados Rumo a conquistar Mesmo que a batalha Seja dura Vencerá só quem procura O amor O amor O amor O amor O amor não traz dor Tudo pode E tudo supera O amor É um bom real Não quer ver o mal Nada pode matar Nem distância Nada é barreira Nos faz fortes Nos faz fortes Soldados Soldados Rumo a conquistar Mesmo que a batalha Seja dura Seja dura Vencerá só quem procura O amor O amor O amor Que venha O amor O amor O amor O amor O amor O amor Eu Estimulado Nos passaportes, soldados, o morro conquista Mesmo que a batalha seja dura Vencerá só quem procura o amor O amor O amor Galiléia, soldados Eu queria Apenas uma chance Pra falar Do grande amor de Deus Expressar O quanto eu amo E o adorar Com o mais lindo louvor Reconheço o teu amor Na minha vida Jesus Cristo Sem você Não há saída Eu preciso de você Nunca mais vou te esquecer Pois meu coração é teu Não adianta ocultar o que passou Não adianta me fechar pra esse amor Se Jesus Cristo Me tocar Minha alma sentirá A alegria que somente em Jesus Eu posso encontrar Reconheço o teu amor Reconheço o teu amor Na minha vida Jesus Cristo Sem você Não há saída Eu preciso de você Nunca mais vou te esquecer Pois meu coração é teu Não adianta ocultar o que passou Não adianta me fechar Não adianta me fechar pra esse amor Se Jesus Cristo me tocar Minha alma sentirá A alegria que somente em Jesus Eu posso encontrar A alegria que somente em Jesus Eu posso encontrar A alegria que somente em Jesus Eu posso encontrar Eu posso encontrar Oh 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 Oh, 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 oh Io non me loco O Io non me loco Galileia, saudades A paz do Senhor Jesus Obrigado pela oportunidade de estarmos mais uma vez meditando junto com você Mais uma porção da Bíblia Sagrada para o seu crescimento e fortalecimento espiritual E a leitura diária de hoje está baseada em Efésios capítulo 2 versículo 8 e 9 Porque pela graça sois salvos por meio da fé E isto não vem de vós, é dom de Deus Não vem das obras para que ninguém se glorie A salvação é obra exclusiva de Deus de ponta a ponta O homem não pode alcançá-la por seu esforço Nem contribuir com ela com seus supostos méritos A salvação é pela graça mediante a fé e não pelas obras mediante o mérito Três verdades são destacadas pelo apóstolo Paulo A causa meritória da salvação é a graça Não somos salvos pelo sacrifício que fazemos para Deus Mas pelo supremo sacrifício que Deus fez por nós Entregando o seu próprio filho para morrer em nosso lugar Deus nos amou quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos Deus deu seu filho onigênito para morrer por pecadores indignos Isso é graça, maravilhosa graça A causa instrumental da salvação é a fé Não somos salvos por causa da fé, mas mediante a fé A fé não é causa meritória, mas a causa instrumental Pela fé nós apropriamos da salvação conquistada por Cristo na cruz A fé é a mão de um mendigo estendida para receber o presente de um rei As obras são o resultado da salvação As boas obras não são a causa da nossa salvação Mas o resultado dela O apóstolo Paulo diz que somos feitura de Deus Criados em Cristo e Jesus para as boas obras As quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas Eu sou o pastor Osmar Prats E este texto é de Devocional Diário Cada Dia Hernandes Dias Lopes Terminamos mais um momento de meditação na palavra do Senhor A glória seja dada a nosso Senhor Jesus Cristo Que Deus abençoe e guarde a você e toda a sua família Hoje e sempre Amém Galileia Saudades Meditação em Efésios 2, 8 e 9 E na sequência você ouviu com Ivanilson, reconheço o teu amor E também com Melissa Don Real Tá gostando da programação? Então não sai daí Porque tem mais músicas pra você Tá chegando o final da programação Não sei Não sei Não sei Não sei Quando será Que Jesus vai voltar Pra levar-me pra você Mas Estou confiando Uma Sua promessa E nisso estou certo Um dia eu irei O céu O céu Não é só luz O céu E não é só luz Jesus Jesus Quem falou Realmente existe E Quando tudo se uner Sim Sim Irei Irei Para o céu Pra morar Com o rei E então Tão 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 Como Ele é Música Irei 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 Subir pra lá O bem, mais alto que as nuvens e os astros também Sim, o céu é distante O mais, pra mim não será Pois o anjo serei, então tudo será Muito perto pra mim, muito perto para mim Pois o anjo serei, muito perto para mim Pois o anjo serei, muito perto para mim Pois o anjo quero Galileia, saudades De todas as provas que eu já passei É bem difícil, senhor A gente quer que ouvir Acusações do mil tentador Lembranças do passado vem E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando sem forças A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz Tudo já venceu E saber que dele não lembra mais Eu canto pra mim Eu canto pra glória de Deus Vestidas do mil tentador Do mil tentador Mas nenhuma condenação Para quem está em ti Querido Senhor De todas as provas que eu já passei É bem difícil É bem difícil, senhor E acreditar E acreditar E quase parando sem forças Já venceu Já venceu E saber que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Tem uma condenação Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Que desceu Na cruz É certo Que provas Virão Que destinas Do mil tentador Mas nenhuma condenação Para quem está em ti Querido Senhor Em uma condenação Para quem está em ti Jesus Pelo sangue 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 Aqui no programa Saudade Rádio Galiléia Nenhuma condenação há com Armando Filho Um anjo serei Rebeca Reconheço teu amor Ivanilso Dom Real com Melissa Bem querer dele Marcos Góes Também não tenha sobre ti Juslei E ainda Jesus abriu as portas com ele Marcos Antônio Ainda Jerusalém e eu com Denise Serqueira Também Sonda-me com Marcos Aurélio E Derrota não é coisa de cristão com Talita Chegamos ao final da programação Para sempre Deus seja louvado Não perca a próxima edição do programa Saudade Aqui na Rádio Galiléia A rádio da família cristã Deus abençoe e guarde a você e toda a sua família Fica com a oração final E a você um forte abraço Galiléia Saudades Glória, honra e louvor Para sempre seja a Jeová Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que vive e reina para sempre em nossos corações Senhor, nos ensina o caminho da humildade E a sermos servos fiéis em favor da tua igreja E para a salvação dos perdidos e pecadores Ensina-nos a tua palavra e nos dá forças para praticar os teus mandamentos Que a tua misericórdia alcance os pobres, infelizes, angustiados, enfermos, necessitados Salvando-os para o dia da tua vinda Que o teu Santo Espírito seja derramado sobre os nossos familiares, parentes, amigos e irmãos em Cristo Dá oportunidade de salvação aos nossos inimigos Para que tornem-se nossos irmãos espirituais Agradeço a ti e por nossos ouvintes Tua paz e bênção estejam com eles E por cada dia de vida Trabalhe em momentos de descanso e alimentação Amém Amém